Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como ganhar sempre nas máquinas de pegar ursinhos, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando pra vocês o rápido Double Tap, tá bom? E hoje eu vou explicar melhor como é que isso funciona, porque tem várias pessoas inscritas aqui no canal que ainda ficaram com dúvida, tá bom? Então hoje eu vou ensinar direitinho o que a gente tem que fazer, quais são as estratégias e várias dicas pra vocês ganharem sempre na máquina, beleza? Então já compartilha esse vídeo com o canal que você sabe que gosta de ganhar nessas máquinas de ursinho, que ele vai gostar dessas dicas, tá bom? E ele também vai se inscrever no canal e a gente vai crescer a cada dia a mais, tá bom? Deixa o seu likezinho topper pra me ajudar a crescer esse canal, beleza? Só você tem que pegar o dedo e apertar muito no like E eu vou colocar uma meta de likes de mil likes pra gente voltar nessa mesma máquina, beleza? E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos! E aí, meu amor, estamos numa 300 mil graças a vocês que são os meus toppers! Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários hashtag sou topper que você já faz parte da nossa família, beleza? E então é isso, bora pro vídeo! Como estamos gravando em época de pandemia, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, tá bom? Então estamos usando máscara de proteção, a gente faz a higiene da máquina antes de jogar Ó, o Vini já tá aqui, fala oi Vini Oi galera, bora limpar, hein? E ó, todas as máquinas estão tendo agora álcool em gel, galera Pra gente usar antes e depois que jogar, beleza? Olha lá, ó Só limpa, só limpa Da última vez que a gente limpou, a gente limpou tanto que a gente até apertou as jogadas Não, a gente apertou e perdeu as jogadas, entendeu? Vou mostrar pra vocês que a máquina tá lotada Acho que como ninguém tá vindo jogar quase, tá uma lotação só, tá bom? Olha isso, tá muito cheio E olha onde a bota tá, tá bem em cima Eu sempre quis ganhar essa bolota e eu acho que vai ser hoje, hein? É que ela é muito difícil, nem o Double Tap às vezes funciona, vamos ver Esse aqui eu já tenho certeza que a gente vai pegar aquelas metidas, mas é isso, gente Tá tudo muito cheio, tá bom? Tudo muito cheio, gente Galera, a primeira dica que eu vou falar pra vocês, além do Double Tap, é o seguinte Essa máquina especialmente que a gente tá jogando hoje, que é a da Kombi Ela trava a garra em R$26,00, ou seja, a cada R$26,00 acumulado A máquina trava e aguenta o peso de qualquer bichinho Só que você tem que jogar mirando certo, não adianta ela travar e você jogar errado, entendeu? Ela vai te dar a chance de ganhar É, ela trava a cada R$26,00, beleza? Mas não quer dizer que você só vai pegar a cada R$26,00 A gente pega, tipo, tem vezes que a gente pega três em seguida Então não tem como ela travar mais de três vezes seguidas, tá bom? A segunda dica que eu vou falar pra vocês é Vocês não podem ficar escolhendo muito qual vocês querem Vocês têm que ir nos mais óbvios Então, por exemplo, esse ursinho aqui roxo, ele tá muito solto na máquina Se você encaixar o Double Tap nele, ele é seu, entendeu? Ele é seu A terceira dica eu vou ensinar vocês a fazer o Double Tap O que é Double Tap? Pra começar, galera Double Tap, traduzindo para o português, seria, tipo, dois cliques ou duas apertadas Não sei explicar É duas vezes que você tem que clicar no botão, tá bom? Então, uma vez pra descer e outra vez pra fechar a garra Você tem que apertar pra descer Quando ela for descer e você vê que ela encaixou Você aperta de novo Se ela encaixar, ela vai subir com o seu bicho Se ela não encaixar, ela não sobe Então não é, tipo, uma regra Você tem que saber aprender a encaixar certinho o bicho na garra, entendeu? Mas agora vamos pra prática, tá bom? Vamos colocar R$20,00 R$20,00 não é R$26,00 Mas eu duvido que alguém não tenha jogado aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá Eu vou começar fazendo um Double Tap pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, Vini, tenta pegar a hora que eu vou fazer esse Double Tap, tá? Eu vou tentar fazer o Double Tap nesse bicho aqui, tá bom? É um coelho, gente Eu achei que era um ursinho Ó, mas tenta mostrar os dois, Vini Vai mais pra trás Tem que ir mais pra trás, ó Eu vou apertar uma vez E outra pra encaixar Ah! Ahê! É isso mesmo Formula Está mais do que testado, hein, Vini Ela encaixou certinho o Double Tap, entendeu? Em seguida, você aperta de novo Não em seguida, hein? Ele tem que... Só é só kentô Você sabe quem vai encaixar mais sedentos Vc aperta E assim, double tap é isso, gente. E quanto mais... Outra dica também. Quanto mais cheia tiver a máquina, é mais fácil de fazer o double tap, tá bom? Bolota, bolota. A bolota já! Minha mãe quer a bolota, gente. Que é a mais difícil. Nossa, não chega lá, mãe. Mentira! Vamos tentar, ó. Esse porquinho aqui, gente, com double tap, hein? Vamos. Ó. Um, dois. Gente! Eu não encaixei dessa vez, gente. Mas agora é só aquele ímpar. Mas foi muito fácil, gente. Muito fácil. Mas de novo, já tá? Eu demorei um pouco pra apertar. Nós pegamos o clique, mas tá louco. Vou mostrar aqui, hein? Vou apertar duas vezes de novo, ó. Gente! Ah, não! Não, já achou a garra virou, vocês viram? É agora, é agora, é agora. Eu vou tentar pegar outro dele e empurrar o outro. Vocês acham? Ah, pode ser. De repente vem um e empurra ele. Aí vem os dois juntos. É. Esse coelhinho tem o azul já, gente. Vamos nele. Um, dois. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Gente! Só com 20 reais, hein, lembra que eu falei francês. Então. Já fez. Três anos 20, já pegou três. Aham. Qual mais você acha que dá pra encaixar o Double Trap aqui, Vini? Ah, tô a destacar. Você é top! E esse cachorrinho lindo Esse cunho acho que dá Quanto mais solto ele tiver O Double Tap encaixa melhor Tá bom, gente? Vamos ver Eu não sei se ele tá muito solto Não foi muito já Não encaixou, gente Não encaixou Eu queria bolota Mas não dá pra eu chegar lá Vem a outra garra de lá? Não, também Acho que não A gente tenta, né? Vai nesse? Tentando puxar ele pra cá Agora Para de balançar Aê, Cacá Não tem condição Que linda Gente, o leão, sério A gente já pegou 4 com 20 Gente, ó Sério, com batilha Vamos chegar a 300 mil esse mês Tá bom? Vamos lá, hein? Próximo Próximo Esse coelho aqui Tá mais ou menos Porque ele tá embaixo Ele tá embaixo da bolota E a bolota é muito pesada Então não sei Então não sei Vai quem sabe mexer a bolota É, vamos ver Eu acho que não vai lá Mas vamos tentar Mexeu a bolota Mas aí subiu pra E A hora da você pegar Não sei Vou tentar isso aqui Você também vai, né? Um, dois Calma Um, dois Ah, não Cacá De novo, né? Não faz a mesma técnica É, vamos pegar outro Qual que dá? É, amarelo com rock Gente, agora vai nos dois É É a última jogada Se eu trazer os dois, gente Vamos respirar agora Tá todo mundo muito animado Aqui, ó Vai, Cacá Vai, Cacá Vai, Cacá O Vini tinha dois reais trocados Então vamos pegar só esse E a gente vai pra outra máquina Beleza? Se eu só empurrar a bunda Você acha que dá certo, mãe? Da outra vez, deu Lembra? Vai Gente, bate aí de novo, mãe Bate aí, Vini Vem, Cacá Deixa no vácuo Gente, a gente tá com muito Muito bicho Caramba Com vinte e dois reais agora, né? Deixa eu ter trazido a sacola de beijão Ó, esse aqui A gente empurrou a bunda dele E ganhamos Vou dando pra minha mãe Esse aqui Primeira jogada Double tap Pegamos Esse aqui Double tap também Mas acho que foi na segunda tentativa Não lembro Esse aqui Eu trouxe ele de lá pra cá Esse aqui Foi Com double tap Todos os que você perde E esse aqui também Double tap Mas eu empurrei ele com a garra sem Sem nada Gente, é isso Vocês entenderam o que é o double tap agora? Dois cliques no botão, tá bom? E assim Jogamos demais Jogamos demais, gente Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu likezinho topper É muito importante você deixar o seu like Porque só assim O nosso canal cresce a cada dia Mais Isso porque o YouTube entende Que tá todo mundo gostando do vídeo E vai divulgar pra mais pessoas Conhecerem o nosso canal Beleza? Se inscreve no canal E compartilha com todo mundo Que você conhece Pra gente chegar rapidinho A 300, 500, 700 Até 1 milhão de inscritos Beleza? Se você for com alguma dúvida Das dicas que eu dei aqui Vai assistir o vídeo de novo Ou também Você pode me chamar No meu directo do Instagram Que tá aparecendo aqui na tela E tem todos os links Na descrição do vídeo Me manda lá sua pergunta Que eu vou tentar responder Todo mundo Beleza? Então é isso, meu povo Um beijão Fui! Shhh Tchau, tchau.